Primeiro lugar, eu me maquiei toda pra chegar aqui e fazerem isso na minha cara A gente se maquia toda pra fazer uma merda dessa na minha cara Segundo, cadê Joelma? Que falaram que o Joelma tá aqui hoje Ah, cenário bonitinho, não gostei Tudo bom, Roger? Tudo bom, Jason? Tá tudo aqui com a gente hoje Tudo bom, gente? Eu vou falar com vocês, deixa eu fazer uma ligação antes Que o negócio de cobrança não pode demorar muito, não Senão eles se folgam, acho que estão com toda liberdade Espero que minha tenda chamou uma vez, aumentou 10% Chamou duas, aumentou 15% Se chamar a terceira, eu dobro Alô, Joelma? Oi Oi, Natália, passa pra sua mãe Não quero falar direto com sua mãe Verônica, deixa eu chorar pra Joelma Dona do castelo, dona e proprietária do castelo Quando sua mãe gravou o clipe de... Coração veredora Isso, esse aí Passa pra ela, por favor Alô, oi, Jô, tudo bom, meu amor? Vou começar calma e serena Dependendo do pra onde vai nossa conversa Eu vou ficando mais grosseira com você Deixa eu te perguntar uma coisa Eu falei semana passada que eu precisava do depósito do aluguel do castelo O teu clipe saiu A viu tá lá em cima Eu não ganhei um crédito na descrição Por ter cedido o castelo E o cachê não caiu no meu pix Como é que a gente vai fazer? Arroba não, amor Arroba é pra gente... Não, não Ih, num passado distante Onde não tinha pandemia Onde a gente não precisava de dinheiro Podia ser por arroba Hoje não Eu quero é na minha conta Fiquei sabendo que a senhora tem um patrimônio aí Bem avaliado Vamos fazer esse pix aí ou não? Hum, eu vou analisar teu clipe aqui agora Vou falar mal a dar com pau Vou falar mal, quero estragar com tudo Tá bom? É isso, depois eu te retorno pra cobrar esse valor, hein Deposita lá, hein Desligo na cara que aqui eu não mando tchau desde 94, minha querida Bom, vamos gravar? Minha bolsa segura, Delicateiras Segurou? Arroba E hoje a gente vai analisar esse clipe que foi gravado lá em casa Na minha casa de inferno Onde eu vou pra ficar quando eu vou com o Roger pra São Paulo Lá em Vinhedo A gente fica tomando um vinho Eu, Roger Guinho, Jason, Leicibalde, Chocolate E até o seu menino Ricardo Lago tá convidado, hein Depois de fazer esse clipe, viado Se arrasou, você tá convidado pra ir lá me mostrar o tamanho do zoom da sua câmera, hein Que você arrasou demais Pode rodar a vinheta? Já rodou? Não sei Roda a vinheta Que tá no ar A análise do clipe de coração vencedor Eu vou tomar um tacacã Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo voa O tempo voa Dançar, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem Ai, bicha, já vou começar Dá pra pegar aqui Oi, Roger, tudo bom? Como é que você tá? E aí, Jason? Como é que você tá também? Gente, é o seguinte Já vou começar no primeiro milésimo de segundo Começou o clipe, pá! Eu pensei o quê? É 18 quilates 2.0, bicha A Joelma voltou pra mesma cachoeira de 18 quilates Cadê, Jason? É a primeira coisa que eu penso Cadê meu Jason? Não tá Porque é coração vencedor Mas Joelma gosta do mato, né, Joelma? Já andei percebendo aí que você gosta de andar no meio do mato O próximo tempo vai ser onde? Na Amazônia, viado? Aí vem do nada o nome do clipe na tela Em formato de vídeo, coloca Olha que coisa linda Descendo assim, pá! Sabe o que eu imaginei na mesma hora que eu vi? Or mutante, caminha do coração Da Record Quem é da geração 2000 não sabe nem do que eu tô falando, né, gente? Porque foi lançado ali em 2007, 2008 Não que eu tenha assistido Que eu tenho só 14 pra 15, né? Mas A abertura era maravilhosa Eu sou Samira, tá, viado? Ninguém é Samira Só eu que sou Samira Você pode ser a Maria Você pode ser quem você quiser Mas tinha Samira que ela fazia assim, ó Com a espada dela Olha, bem guerreira fazer uma foto com a espada aqui Eu adorei a música, gente Bota aí caminha do coração pra ver como tá Aí aparece o castelo, gente Lá em casa Fizeram a imagem com o drone lá de cima de casa Uma coisa básica Que a minha mãe ainda não me pagou, mas vai Nem que eu tenha que ir na casa dela da família Eu bato naquele portão até me abrirem Deixa eu dizer Aí tá, tiraram a foto aí que tá na tela pra vocês Vocês estão vendo o murro lá atrás? Croma aqui Ah, Verônica O que é croma aqui? Vou mostrar pra vocês Deixa eu vir aqui pra trás Ó Fundo falso De mentira Você acredita que nada do que tava aqui atrás de mim Era de verdade, viado? Volta É isso O negócio do trabalho do efeito especial Do efeito de visualização Entendeu? Tudo de mentira, Bessa Não tinha nada lá atrás de castelo, não Que lá devia ser cidade Devia ser alguma coisa Eu não sei Você tem foto de verdade do Vinhedos lá pra eu poder ver? Porque ficou boa, hein? Não ficou ruim não Ficou boa Mas é mentira Agora a mesma foto Você vai dar zoom no castelo Não, não Um zoom mais perto Não, bicho Tá mais perto Um pouquinho mais perto Só mais um pouco Aí Tá vendo? Tem um ponto verde ali, você tá vendo? Parece uma azeitona Não é azeitona Sabe quem que é? Joelma Vigida de libélula O que que tem a ver libélula com o passarinho, Joelma? Ó, tô até chorando Tô emocionada O que que tem a ver libélula com o passarinho, viado? Negócio de sair da prisão da galhada Negócio Não sei, mas a Joelma já tava gravando ali Dá pra ver um câmera de frente pra ela gravando junto Nada escapa desses olhos de águia aqui Ó, águia é passarinho, hein? Ah, vou aprender o negócio dos bichos aí que voa É, eu sou piranha Aí logo depois tem mais esse print aí pra mostrar pra vocês O cavalo manca aparece, gente Depois de 22 anos Mas tá com uma pulseira em uma das pernas Volta aqui Isso ali é o que? Pulseira da fisioterapia, cavalo? Aí você vem no meu Instagram e manda assim Verônica, você é uma invejosa Invesa de você, viadinho O Poc, que parcela o DVD de 25 anos Em 32 vezes no cartão dos seus pais? Não, não, não Invesa eu tenho do cavalo do clipe, viado Que além de ser bonito O bicho é bonito, né? Além de ser bonito, ele participa de um clipe viral da Joelma A Joelma monta em cima dele Ele pode botar no currículo dele E por resto das coisas que ele fizer na vida Joelma do Calypso montou em mim A gente cavar alguém com o Joelma Meu sonho que o dele Cavar alguém com o Joelma Né, gente? E além disso, aquele cabelo, né? Que é mais bonito que o meu Essa parte é muito boa, gente A Joelma é muito atriz Sabe por quê? Ela ficou em cima do cavalo dois minutos Pra fazer o clipe É questão de dois minutos A gente viu só os... É porque assim também, né? Ô, esse menino Ricardo Lago Você fez um jogo de imagem Que fazia assim, assim, assim A gata ficava... O que que tá acontecendo? Não tô entendendo Ficava louca Mas aí tem a parte do cavalo Que a Joelma tá cavalgando Já botaram em câmera lenta Uma coisa que já tava devagar Que se você ver A Joelma tá assim, ó Fazendo a cena em cima do cavalo Pra fingir que ele tá cavalgando mais Mas não tá Vai mentir pra mentiroso, gente? Bota aí Cavalgou duas vezes e desceu Agora eu vou fazer uma pergunta séria Pra vocês, menino Tô aqui Fazer uma pergunta séria Pra vocês Você já... Hoje é sábado, né? Vocês estão me assistindo no sábado Sábado, sete horas da manhã Testemunho de avabate na tua porta Aquele vendedor de espelho Sofá almofado que vem No sábado, sete horas da manhã Que eu não sei Quem é enfiado dessas coisas A Joelma me representa No sábado, sete horas da manhã Quando o testemunho de avabate na minha porta, ó Eu gosto de Deus, gente Mas gostar de Deus Sete horas da manhã Do sábado é complicado E mais uma vez A Joelma vem e me representa Agora eu tentando fazer Qualquer exercício físico, gata Eu olho pra uma esteira Eu já fico desse jeito aí, ó O amendoim tá no clipe? Gente, bota o Freeman aí na tela É o amendoim Pra quem não conhece o amendoim, gente Ele trabalha com a Joelma É aquele menino Tem uma foto dele com a Jessica Que foi tirada lá no clipe Ele tava lá Eu até em 99% Amendoim é um menino que joga o CD lá de cima do palco Que recorre a roupa da Joelma Quando ela arranca o vestido Aquela vestidão Que ela arranca que transforma em coisa menor É ele que joga o CD Ele que recorre aquilo de lá Ô, se menino menino Foi tu que participasse do clipe? Tudo bom? Como é que você tá? Gente, olha Tem que ser numa análise Pra gente ver um take desse Porque foi tão rápido Que vendo o clipe Você não percebe Olha esse take Da câmera Em cima Da flecha da Joelma A cara dela e da Rafaela É aquela cara assim Nossa, eu vou lançar um clipe maravilhoso E eu sei que esses viados vão reclamar Como sempre Agora eu vou pedir pra voltar E repetir a parte da flecha em câmera lenta Porque a Joelma fez a linha Bolsonaro Porque não tinha um sanguinho ali Ah, e outra observação Bota o print A flecha é quase do tamanho da Joelma Olga Vocês sabem que em todo clipe Tem dançarina se perdendo Quase caindo No 18 quilates A grávida deu aquela resbalada E nesse, logicamente Que teve mais uma E eu acho que é a menina Que teve em 18 quilates, inclusive Ela também deu aquela Miau Coloca aí na tela Pra gente ver Ai Ele serve também Esse mesmo frame Pra quando você tá vendo Dois homens vindo numa moto As mulheres sabem O que que é isso, gente Você tá andando na rua escura de noite Vem dois homens numa moto O que que você faz? Eu falei que essa análise É viver de print, hein Bota na tela Esse aí sou eu saindo Do primeiro show da Joelma Após pandemia, querida Que eu quero me acabar Inclusive coloca o outro Que tem aí Mostrando a barriga dela Não sei se vocês viram Mas a barriga da Joelma É uma barriga fake Que o próprio Rui dos Anjos Postou nos stories dele Dizendo que a Joelma Teve as sequelas do coronavírus E daí teve que fazer Uma barriga falsa Pra poder usar no clipe Tô pensando e na verdade Cadê meu telefone? Vou ligar pra Rui Ô Cadê? Deixa eu pegar aqui rapidinho Rui tá aqui já Vou mandar um aldo Rui Oiê Deixa eu te perguntar Tem como fazer uma barriga dessa Pra alguém que tá um pouquinho Acima do peso? Não, menino Não é pra mim Não é pra uma amiga Tá bom? Se puder Manda pra gente Beijo Aí aparece o primeiro take Com a roupa verde Com a sombreira enorme Aquela roupa É um verde croma aqui Igual esse nosso que a gente tem Bota de novo Pra voltar Trabalhar na edição aí Henrique Se vira Deixa eu dizer Eu esperei o clipe inteiro Por um efeito nessa roupa Esperei Não vou negar Inclusive dá pra fazer aí Não tá na edição Isso não tá no roteiro do vídeo Tá? Mas eu vou pedir Ô Henrique Tem como fazer? Faz aí uma cor diferente No vestido pra gente Coloca a edição na tela Se não tiver Porque não rodou Coloca Espero que tenha rodado Né bicha? E a sombreira Gente Enorme A lateral da umbeira Jama Cabe uma família De oito pessoas Pra se tiver chovendo Né Uma coisa assim Uma coisa pra ir na padaria Comprar um pau Uma coisa simples Aí gente Nessa parte do vestido Da libella Ela começou com a mania Que ela tem sempre Que é rodopiar Jama tem essa mania Desde 1419 Aí ela começou a rodopiar Só que a lace Não tava bem colocada Que dá pra ver o movimento Ali Eu achei que aquele cabelo ia voar Gente Agora uma coisa que me preocupou É essa corrida pra trás Gente A Jama tem esse costume De correr pra trás Daí do DVD Cali Seu Brasil Desde antes disso Mas ela corria na ponta do palco Porque ela me deixava Com aflição Viado Que eu fico toda arrepiada Aí ela me vem Em cima de uma grade No segundo andar de um castelo Lá em casa Que tava inclusive Alugado pra ela A Jama começa a me correr Pra trás Daqui assim ó De salto Com aquele vestido longo Até na perna Eu tava vendo a hora Que se fosse comigo Querida Que ela já é uma profissional Já sabe o que ela tá fazendo Se fosse comigo Sábado na Cuiatá Em vez de estar fazendo clipe No noticiário do Bates Coloca Assim ó Verônica Foi gravar um clipe No seu castelo Em Vinhedo Em São Paulo Colocou uma bota Colocou um vestido longo Foi correr pra trás Tropeçou no vestido Caiu de cima do castelo E faleceu Poc falecida Na gravação do clipe Ia ser basicamente isso Volta pra mim gente Porque eu não ia saber lidar Com essa andada pra trás aí Porque tem que andar pra trás Administrar a bota E o vestido ao mesmo tempo Consigo não Olha essa parte Se não tem Jéssica Joelma mesmo faz Né gente O que não pode faltar Na nossa análise É o peão do baú Fugiu de uma prisão Cê libertou Fugiu de uma prisão Uma prisão Má Oi Eu não acredito que eu fiz isso Vai aumentar meu salário De imitar o Silvio Olha gente Eu juro pra vocês Que eu tento não pensar Nessas coisas Mas a Joelma provoca A Joelma que fez no clipe Né Podia ter tirado Coloca o print na tela Dá o zoom na janela Ô gente Eu não tenho culpa Tá Meu olho tá aqui pra ver Não posso fazer nada Me deu até uma saudade Do Rogers Aí vem a parte De dentro do castelo Que tava todo mundo esperando Né Aí ó Não aparece nem extintor Nem ar-condicionado Hein Arrumaram na edição Tiraram na edição Ou tiraram pra gravar o clipe Porque na foto Tava lá Mas tem uma fumaceira Menina Uma fumaceira Passando embaixo da gelma Assim ó Não sei do que que é Fumaceira Hã Me disseram que o Haroldo Tava no dia do clipe Será? Aí gente Vem a corridinha dela Pra se preparar Pro surto O surto tá chegando A corridinha Slow motion É pra se preparar Vou fazer a corridinha Aqui também Você bota a câmera lenta Riki Fazendo a corridinha Aqui Tem que fazer Uma coisa assim Coloca em slow motion Aqui Chega no final Ah é isso Coloca aí o da Joelma Depois desse É o surto Se acalma Toma teu remédio Eu surtei Na hora que eu assisti Aquela merda Aquele clipe Bissa Aí tem o take Que ela estoura corrente Com o direito A fumacinha Viado A hora que estoura Sai até o negócio Assim Fuma Meio que um coração Coloca aí na tela Eu fiquei chocada Com essa edição Olha nessa parte Simplesmente o surto veio Eu não tenho o que explicar Pra vocês Eu não tenho Ah ficou ruim Não tem Porque a palavra Perfeição Se você procurar No dicionário Vai estar colada A foto da Joelma Que é essa roupa Que tá aí Pelo amor de Deus Coloca esse pedaço Esse frame Da mulher levantando Que eu Bota Nesse print Gente Coloca aí na tela A Joelma parece ter Um metro e noventa De altura Mal sabem As pessoas Que pra poder subir Na calçada Ela tem que pegar O impulso E pular Gente Os cinquenta e dois Inclusive eu acho Que tá diminuindo Daqui a pouco Vai virar uma Barbie Pra terminar De enterrar A carreira Dos outros clipes Vem a caminhada Dela Toda trabalhada No Paul Ranger Com as outras dançarinas Menina Quando eu vi Que ali eu disse O surto Vem pras gatas Um cabelo liso Uma caminhada Assim Toda séria O cabelo Batia lá no joelho De tão grande Que era Também não precisa De ter muito cabelo Pra bater no joelho Da Joelma Que muito tamanho Ela não tem também Mas coloca aí A caminhada Bem Paul Rangers Amém E aí termina o clipe Com a Joelma Barra Vitar Barra Gaga Em cima do cavalo Que eu não entendi nada As pessoas dizendo Que era uma heroína Mas tava fazendo cara De vilã pra mim Pra mim era vilã Do clipe Não tem nada De heroína ali não Tava com uma cara De uma mulher Que nunca pagou Um boleto na vida Ela não sabe O que que é Ela não sabe O que que é Atrasar uma conta De cartão de crédito Ela só passa no Pix Ela não usa mais nem cartão É aquele magnético Que só passa assim Em cima da máquina Então A vida é sobre isso Né Joelma Então foi isso Darlings Espero que vocês tenham gostado Essa foi a análise De coração vencedor Que a Joelma lançou Na última quinta-feira Se você quer ver o clipe Você clica aqui embaixo No primeiro link Que tá na descrição E vai lá assistir react Viado O Rick fez react De camanha O Rick fez react Com o namorado dele Que inclusive Tá aqui hoje no estúdio Depois eu vou E o Rick fez react Dele também E o Rick tá tentando Conquistar o resto da família Pra fazer Eu não fiz Mas já assisti Então não vou trazer aqui Pra você Que vai suar falso Né gente Mas aí Se quiser que eu faça Eu faço uma mentira Me jogo no chão Me deito aqui Faço todos os cânulos Se vocês quiserem Fiz o que tô vendo De novo pela primeira vez Tá Like, inscrições Compartilhamento De volta Qualquer dia Tô toda suada Num calorão aqui Realmente toda cagada Na sujeira Né gente Beijo Tô indo embora Valeu galera Do meu Brasil Obrigado Meu Deus De segunda a sexta-feira Falando de Joelma Nos chamados por Joelma Uuuuuh Do meu Brasil Legenda Adriana Zanotto